Por mais que esses caras tenham muito mérito próprio, sejam extremamente dedicados e tenham muita qualidade, Filipeira, Polex, Luquinhas, Paulinho, todos eles eu ajudei e trouxe para esse meio porque são meus amigos de longa data. O Filipeiro, o Lucas e o Paulinho, por exemplo, eu conheci na época de escola, cara, quando tínhamos lá de 7, 8 anos de idade. E o Polex, mesmo que seja aí um amigo virtual, eu já o conheço há muito tempo, rapaziada, pelo menos desde 2015. Na época, nós fazíamos parte do mesmo grupo de youtubers de Minecraft, que tinha também o Neox, o Eagle, o João Caetano, o Vírus, o Aishou, o Banan... Enfim, naquele tempo todo mundo era meio que juntinho, ficava o dia inteiro jogando HG, eu e o Polex hoje estamos juntos no CS. Eu trouxe esses caras para o jogo, ajudei cada um deles, não me arrependo de nada do que fiz. Só que eu vou ter que confessar uma coisa, eu tenho uma culpa dentro de mim, algo que já carrega há um tempinho, mano. Eu me julgo muito por isso, que basicamente é a culpa de, talvez por aí no YouTube, ter alguém extremamente talentoso, bom, principalmente dedicado criando conteúdo do CS, que talvez eu não esteja ali dando uma atenção, um suporte, talvez até uma ajuda, mesmo que eu não tenha obrigação, se a pessoa merece, pô, eu não vou ajudar porque não é um amigo meu pessoal. Eu acho que não faz sentido, é muito injusto. É por esse motivo que hoje nosso grupo de amigos youtubers terá um novo membro. Na real, né, nós vamos convidá-lo para fazer parte do grupo. Se ele vai aceitar ou não, vamos ter que ver durante o vídeo. Mas caso ele aceite, há algumas semanas compramos duas skins, uma faca e uma luva, e vamos surpreendê-lo com esse presentão. Eu, ansioso demais pra isso, velho. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2, e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom dog no que drop, o melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas. Além disso, usando o cupom dog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do Cachorro1337 te enviando uma cucrizinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Ria aqui, um vídeo muito mais do que especial, rapaziada. Há cerca de um ano, pouco tempo depois do Beta do CS2 ser lançado, um pequeno canal no YouTube de até então pouco mais de 1.000 inscritos, e quando eu digo pouco mais de 1.000 inscritos, é bem pouquinho mais mesmo. Na época o cara tinha no máximo, sei lá, 1.020 inscritos. Enfim, independente aí do número de seguidores, esse canal na época me chamou a atenção pela qualidade, pela apresentação profissional dos vídeos, mas principalmente pela criatividade do conteúdo que ele abordava. Eram temas muito bons, não à toa, mesmo ele tendo aí pouco mais de 1.000 inscritos, alguns de seus vídeos passavam de 10.000 visualizações, rapaziada. Galera, vamos pensar aqui, ó, um canal de 1.000 inscritos pegarem um vídeo 10k de views, é como eu aqui, com 1.000.000 de inscritos, pegarem um vídeo 10 milhões de views. Né, coisa que nunca aconteceu até então. Os meses foram se passando, durante todo o ano de 2023, eu fui acompanhando o canal do cara, ele tinha só um probleminha, que era a baixa frequência, né? Óbvio, alguns pontos ali eu observava e sabia que se ele mudasse, o canal dele ia decolar muito mais. Só que eu não conhecia ele, eu não era amigo dele, eu tinha até um certo medo de ir atrás, né, querer dar dica, e, sei lá, ou acabar atrapalhando algo que já tava muito bom, ou então, pô, eu não conheci o cara, rapaziada. Vai que ele, em algum momento, váse uma crítica construtiva minha como uma ofensa, ou então uma dica como se fosse uma crítica, sei lá, eu não conheci o cara. Tinha um certo receio, rapaziada. Eu sei que pode parecer besteira, pode parecer idiotice, e talvez realmente seja. Só que, mano, é o meu jeito, eu sou meio tímido, eu sou meio da minha. Só que aí, durante 2023, os meses foram passando, e aí, em dezembro, quando eu lancei o Vivendo do CS, e, mano, não pula, porque isso daqui não é propaganda, tá? Isso daqui que eu tô falando é real, faz parte da história. Em dezembro, quando eu lancei o Vivendo do CS, adivinhem quem foi um dos caras que adquiriu a Finclass? O próprio, ele mesmo, Alex. Não vou negar, quando eu vi que ele adquiriu o treinamento, eu fiquei, mano, extremamente feliz. E como eu já imaginava, ele saiu na frente de todo mundo, porque, diferente, né, de todos os outros alunos, ele já tava, há alguns meses, de maneira independente, criando o seu próprio conteúdo. Tanto que vocês vão lembrar que, em dezembro, quando eu divulguei o Vivendo do CS, deixei bem claro que o melhor aluno ganharia uma Falcon Emerald. Inclusive, né, o resultado desse torneio sai agora no próximo dia 14. Só que, em janeiro, eu vi que o Alex tava tão na frente do resto, que eu chamei ele pra conversar no privado, lá no Discord do Vivendo do CS. Propus que ele saísse desse torneio, porque, mano, assim, ele tava na frente de todo mundo, ele já produzia conteúdo antes, era, mano, nítido que ele ia ganhar. E aí, em troca, pra não ser injusto também, eu propus a ele que fizesse parte da minha agência do Polex, porque, pra quem não sabe, sim, eu e o Polex temos uma agência, a Legião. Só que, além de uma empresa, para nós, a Legião também é um grupo de youtubers, rapaziada. Assim como, exatamente, havia a Brackman, a ADR, né, hoje tem aí o BDJ, que é o bonde do John. A Legião é um grupo de youtubers de CS, criado por mim. Hoje, os membros, eu, o Alex, Felipeira, Luquinhas, Paulinho. E nós cinco, conversamos muito e decidimos que, pela primeira vez, iremos abrir vaga pra alguém de fora. Pra alguém que não faz parte ali do nosso ciclo social, mas que a gente chegou na conclusão que merece fazer parte disso, mano. Porque, galera, vamos lá, ó, esse é o canal do Alex hoje. Pós-vivendo do CS, dê um liga aqui, ó, na qualidade de cada thumbnail dele, nas visualizações que são surpreendentes, porque sim, mano, um canal de nem 7 mil inscritos pegar 2 mil views, 19 mil views, tem vídeo dele que bateu 23, tem vídeo dele que bateu 4. Mano, pra vocês terem noção, no YouTube, um canal ser considerado muito saudável, ele precisa ter uma média de 10% de views por vídeo do que ele tem de inscritos. A média do Alex é de mais de 50%. Alguns vídeos, pô, ultrapassam 500%. Outra parada legal é que, há cerca de dois meses, ele criou aqui pro canal dele toda uma identidade visual nova. E a cor principal da identidade visual dele não tem conflito com a cor principal de nenhum dos canais do grupo hoje, né? Então, pô, como eu disse, eu sou roxo, o Alex é vermelho, Felipeira é um tom de azul mais escuro, o Luquinhas é verde, o Paulinho é amarelo, e o Alex é ciano. Do CS, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma faca ciano, não tem nenhuma luva ciano, contudo, eu queria muito presentear o Alex, caso ele aceitasse entrar pro grupo, com uma skin, assim como eu fiz com o Polex lá em 2020, Felipeira, o Paulinho, com o Luquinhas também, né? No ano passado, dando uma Fire Serpent pra ele. De cara, eu pensei em um kit de faca e luva que combinasse com a cor do seu canal. Só que, né, aquilo, não tem skin ciano, optei por um verde água, né? Um verde, pô, se assemelha a cor do canal dele, de cara eu escolhi a luvinha, né? Aquela luvinha aqui, pô, eu já tive várias vezes, eu gosto muito, sou apaixonado. Luvas não, né? Baixas Overprint, que eu encontrei uma com pattern muito legal, porque sim, essa luva tem pattern, alguns não tem muito... Esse detalhe, né, essa ilustração da skin, da cor ciano ou da cor verde água, chame como quiser. Alguns patterns não tem muito dessa ilustração, nem na mão esquerda, nem na mão direita, algumas, né, pouco na mão direita, muito na mão esquerda, ou o contrário. Eu achei uma boa com pattern legal, ela tá bem bonitinha, F de Tessit com float bom, não tá desgastada. Falta a faca. E, pô, quando o assunto é faca é meio complicado, porque, por exemplo, eu amo flip, alguns amigos odeiam. Por outro lado, algumas pessoas adoram skeleton, eu já acho uma faca completamente enjoativa, não curto. Stalkiando aqui o canal do Alex, eu vi que há um mês, ele comprou uma Falcon Doppler. Nesse vídeo, ele fala muito bem do modelo da Falcon, ele elogia ali, né, o fato dela equilibrar na mão. A vantagem da Falcon é que é uma faca de ótimo custo-benefício. Então, pra combinar com a Overprint, eu achei uma Gemma Doppler, 3 e 4, com um pattern repleto aí dessa cor, que, pô, combina muito com a luva. Encontrei o resultado do kit perfeito, do presente perfeito. Comecei a cotar, descobri que a luvinha custaria 200 dólares, e a faca, aproximadamente 370 dólares. Ou seja, somando tudo, quase 600 dólares. Propus ao Felipeira, ao Luquinhas, ao Polex e ao Paulinho. Acharmos tudo isso em 5, eles toparam, e hoje chegou o dia de entregar o Alex antes, convidá-lo, né, pra fazer parte do grupo. Tô gravando isso, sexta-feira, dia 5, mano, tarde da noite. O Felipeira e o Luquinhas não estão em casa, estão com a namorada. Mas o Polex e o Paulinho estão. Então, eu vou chamar eles dois, mais o Alex, pra gravar, né, um vídeo esses dias, ó. Mano, ideia perfeita. Esses dias não, né? Ontem, pra vocês, antes de ontem, eu postei um vídeo de um mapa ultra realista lá, mano. Um mapa super top. Nesse vídeo, eu falei sobre jogarmos aqui. Eu vou chamar o Alex, pra, né, supostamente me ajudar a gravar esse mapa. E de pra todo mundo ligar a câmera. E aí vai ser nessa que eu vou aproveitar a brecha pra fazer o convite a ele e entregar as skins. Porque, mano, ele vai aceitar. É, não tem como. Pachorro, como que assim como o Alex, eu posso fazer parte do Vivendo de Céss e quem sabe futuramente entrar para a Legião? O Vivendo de Céss, galera, é algo bem exclusivo com vagas limitadas. Tem muita gente chamando de curso, mas não é curso. O Vivendo de Céss é uma finclass porque lá dentro você vai aprender muita coisa. Então, você vai aprender a editar o básico avançado, Photoshop, a mesma coisa, Web Design, Motion Design, tudo sobre o YouTube, como cresceu o seu canal. Além do Alex, tem outros canais da primeira turma que estão se destacando muito. Em breve vocês irão conhecê-los aqui no canal. E agora eu vou abrir a segunda e última turma exatamente pra quem não conseguiu entrar em dezembro. Quando que eu vou abrir? Segunda-feira, dia 8, às 14 horas. Pra quem acha caro, fique tranquilo que você pode pagar em um ano, parcelando em 12 vezes no cartão. Como também, você pode parcelar em 6 vezes no boleto. Ah, ainda assim tá caro pra mim, mano, de verdade. Qual que é a prioridade da sua vida? Porque essa grana por mês você deve gastar, mano, com um McDonald's, você deve comprar, sei lá, um jogo, um tênis caro, uma skin, tem gente aí que gasta, né, até com coisa pior, como bebida, né, pinga, cachaça. Então, se você não tá disposto a pagar esse valor por algo que vai mudar a sua vida, tudo bem, cara. Eu realmente não quero você no Vivendo do CS, falando de coração. Não é pra você, de verdade. Agora, se você quer muito, pra não correr o risco de perder vaga, mano, entre no link da descrição. Primeiro link da descrição. Esse link te levará até um grupo. Nesse grupo você terá um link de acesso de maneira antecipada e aí não vai correr o risco de você perder a sua vaga. Além disso, quem pegar pelo grupo vai pagar mais barato porque, assim, só pra quem tá lá terá um cupom especial de desconto. Então é isso. Vamos no Discord ali com o Polex e o Paulinho. Eu acho que o próprio Alex já tá e... Mano, chegou o momento. É, vamos ver se ele aceitou ou não. Você gosta de máquina, né? Perdão, não ouvi. Você gosta de máquina, né, que você falou uma época que ficava meio sem firmeza. Isso. Com o peso livre eu me sinto meio, sei lá, meio mongoloide, assim. Mano, eu retirei uma luvinha hoje do Key Drop. Você viu o cachorro fazendo bug, colex? Não, não foi bug. Eu retirei, constou lá como retirado e já era. Ué. O Rafa... O Rafa foi tentar fazer o bug, se fudeu, perdeu a faca. 100 dólares. Aí transformou em 160. Aí o Rafa foi tentando tirar, tentando tirar, não conseguiu. Ao invés dele esperar o indo troca de skin lá, o trocador, tá ligado? Aí ele falou, eu vou jogar pra 180. Perdeu, cara. 80%. Mano, o cara já tá no profit de 60 dólares e quer... Ao invés de esperar, ter paciência, o cara quer o papo 80. Tô apoiado, eu mutei o Discord aqui rapidão só pra mostrar pra vocês aqui pela última vez. A faquinha, que é muito linda, velho. Eu escolhi a dedo, tanto a faca quanto a luva. A luva, por ter um pattern aí, que tem bastante detalhe na cor ciano, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. A faca também, ela tem vários tons de verde, então ela tem um verde um pouco mais claro, um verde um pouco mais escuro. Mas tem exatamente o verde aqua, né? Que é o verde que eu gosto. Se assemelha ao azul ciano do canal do Alex. Vou desmutar agora no Discord, irei chamá-los para o servidor. Lá eu vou iniciar o vídeo como se fosse um 2v2, sei lá. Eu vou iniciar o vídeo como se fosse um vídeo qualquer. Vou pedir pra todos gravarem a câmera como desculpa pro Alex também gravar. Né, é real, né? Eu não vou anunciar porque ele tem que aceitar. Contudo, parei o convite para ele fazer parte da legião, ser agora aí o Ranger azul claro, né? O Ranger ciano. Se juntar esse grupo aí que já tem eu, o Alex, o Felipeira, o Paulinho, o Luquinhas e o Alex, caso aceite, será oficialmente o sexto membro desse clã. É, vamos lá, mano, sem enrolação. É, consegue entrar no servidor aí, rapaziada? Sim, sim, sim. Ele tá no fixado do Discord. Aí tem uma mensagem que é minha lá, um connect. É aquele mapinha que eu postei outro no canal, não sei se vocês viram. O do Zika lá? Uhum, o bonitão. Aí, ó, os três aí se puderem gravar tela, tela e câmera, por favor. Yes. O que, Paulo? Faz isso não. E senão eu vou chamar toda a atenção nesse vídeo aí. Tô bonito demais. Aquático do Ben 10. Aquático Snorlax, filha da mãe. Onde que você mora mesmo, Alex? Moro em Pinhais, já ouviu falar? O Rio, alguém já falou que você parece aquele cara de Moana, aquele cara grandão? Nossa, mano. O Mau. Vai, ó, posso gravar já? Pode, pode. É tela e câmera, tá? Bora aqui na base todo mundo junto, ó, pra eu fazer a introdução. Tipo Mine, né? Isso, tipo Mine. Cara, eu lembro do meu intro do Mine ainda, pra falar a verdade. Fala, galera. Polix aqui. Cara, não é uma parada dessa mesmo. Fala, galera. Beleza, vocês podem vir a mais Wagon Play aqui do canal. Cara, assim, eu assisti a você, pai. Cara, que fêmeas. Como é que o cara lembra? Eu meti o fake que eu lembrava. Quem é você, Rino? Eu sou o... O que eu vou pular aqui, ó. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não pulou muito o nosso, não. Olha isso, velho. Cara, eu não perdi uma. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Rapaziada, fiz questão aí de trazer o Polex, o Paulinho, o Filipeira e o Luquinhas, eu estou presente. Bom, vou começar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Rapaziada, para esse vídeo fiz questão de trazer o Polex. O Paulinho queria muito também a presença aí do Luquinhas, do Filipeira. Contudo, eles saíram, né? Sexta-feira, sabe como é? Sexta-feira, Play TV. Nós tá como, não recolhe. E por que eu reuni essa galera? Rapaziada, esse vídeo aqui é exclusivo para você, Alex. Porque eu, junto do Polex, do Paulinho aqui, quero te convidar para fazer, mano, oficialmente parte da Legião, cara, desse grupo aí de YouTubers. Ah, vocês estão desacadados. Filha da puta, mano. Eu falei, ué, não falou meu nome. E aí? É, para dar aquele susto, tá ligado? Alex, é, mano, de verdade, desde que seu canal começou a aparecer aí, é... Mano, você surpreendia, assim, eu e o Polex. E eu já falei no começo do vídeo que o meu sonho, mano, sempre foi ter um grupo ali de YouTubers para criar conteúdo junto, porque quando eu era mais novo, né, que eu assistia os YouTubers ali de Minecraft, principalmente, era muito comum essa parada de grupo. E eu sempre, pô, quis criar meu grupo, já propus isso antigamente para várias pessoas e, no final, acabou acontecendo e acabou dando certo. Quando eu reuni ali amigos pessoais, né, pessoas que eu já conhecia de muito tempo, então... Moleque, você conhece aí desde 2015, a gente fazia parte de um grupinho de Mine também na época, o Paulinho, o Luquinhas Felipeira, são todos amigos pessoais. Só que eu sentia dentro de mim, eu tinha uma culpa de... Pô, tem muita gente aí e tem um canal muito top, que tem muito, mano, tem muita qualidade, tem... Merece muito, tipo, fazer parte disso. E é injusto eu não chamar essa pessoa e não ajudá-la só porque eu não conheço ela pessoalmente, né, porque ela não fez parte da minha vida, tá ligado? Então, esse vídeo aqui, cara, é pra daqui pra frente você não só fazer parte do meu canal, como também fazer parte da minha vida, porque aqui, mano, é uma parceria, como também a do Polex, do Paulinho, do Felipeira e do Luquinhas que não estão aqui, mas eu posso dizer por eles e é isso, mano. Porra, velho. Claro, estamos juntos, mano. É igual casamento, toma cuidado, mano. O bagulho começa bem... Esse amor que existe não pode salvar o mundo. Não, porra, velho. Não, sem palavra, mas, tipo, sou muito grato, assim, por vocês. Vocês estão sempre me ajudando, tá ligado? Na ideia é agora, já. Mas é que, tipo, assim, vocês chegaram no meu canal, me pegaram pela mão, assim, falaram, não, é assim que tem que ser feito, tá ligado? E me passa a ideia e tá sempre, todo dia, me dando ideia e falando o que eu posso fazer e o que eu não posso, tá ligado? Então, mano, é uma parceria, assim, que, por Deus, assim, sabe, tá ligado? Pra mim, na minha vida, assim, é surreal, assim, que tá rolando, sabe? Então, só agradecer. Digo sim pra todos vocês. E muito obrigado, cara, de verdade, assim, me sinto privilegiado, assim, de estar com vocês e, porra, acho muito foda a atitude, assim, tá ligado? Compartilhar, igual você fala sempre nos seus vídeos, tipo, porra, não quero guardar pra mim o que eu aprendi em tantos anos e tal, sabe? Isso eu admiro demais, assim, parabéns. E aí, Alex, é o seguinte, cara, eu não vou gravar nada aqui nesse mapa, foi só uma desculpa pra eu trazer vocês, fazer com que vocês ligassem a câmera. Só que é o seguinte, assim como eu fiz com o Paulinho, assim como eu já fiz com o Polex há alguns anos, o Felipeira. Agora, juntos aqui, nos reunimos há algumas semanas, porque quando alguém entra, né, pra esse grupo, essa pessoa merece um presente. Eu sempre fui o bancador desses presentes, né, só que dessa vez a gente fez uma vaquinha aqui pra gente presentear. Cara, é... Bem, aqui todo mundo tem meio que sua cor. Então, eu sou meio que o Ranger roxo, o Polex o vermelho, o Luquinha azul verde, o Felipe o azul, o Paulinho o amarelo. Você é o Ranger esse ano, né, o Ranger diferenciado. Não existe uma skin 100% ciano no CS, só que eu vi que você adquiriu uma Falcon. Antes de você, mano, mandar uma mensagem no Zap sobre ela, eu já tinha comprado essa daqui, junto dos meninos. Que é uma Gema Doppler. E o servidor tá bugado, cara. Então, eu queria que você olhasse a minha tela aqui no Discord rapidão. Ô, mas deixa eu falar um bagulho. Mano, na minha tela, eu tô gravando na minha tela, o bagulho tava brilhando muito, mano. Tá brilhando muito o bagulho. Olha na minha tela, bota a minha tela aí. O bagulho vai... Olha isso, vira, vira, vira de novo. Olha isso, cara. A faca é muito top. Ó, Alex, olha a minha tela no Discord aí, rapidão. Cara, o servidor é bugado, mas, pô, além dessa faca, eu separei aqui também, mano, essa luvinha, tá ligado? Pra fazer o... o combo perfeito aí com você. Ó. Mano, eu vou sair do servidor, galera, pra mostrar pra vocês em game. Aí eu vou mostrar só um pouquinho e depois eu já mando pro Alex, eu quero ver a reação dele, mano. E assim, escolhemos a dedo, tanto a luva quanto a faca, porque essa luva possui diferentes pernes, tá ligado? E tem perne, por exemplo, dessa luva, que a mão direita não tem tantos detalhes dessa cor, né? Ou algumas, o mesmo acontece com a mão esquerda, e aí, enfim, assim vai. E é isso, mano. Eu vou mandar aqui agora pra você aí, ao vivo. Sem palavra, tô em choque. Deixa eu pegar aqui. Opa, vai ficar 10 dias aí invisível no seu inventário os dois itens, mas não tem problema. Beleza, irmão. Continua gravando que eu quero ver sua reação, mano, pegando essa skin aí e abrindo no game pela primeira vez. Nossa, chegou. Achei que ia precisar do Steam Guard. Puta, chegou. Deixa eu equipar aqui pra ver. Caralho, eu tô tremendo, viado. Sério mesmo. Aí, ó. Imagina o cara vaza um hackzão aí e a gente descobre que ele é cheater, viado, assim, engraçado. Tarde demais agora, puta. O Paulo gosta desse negócio que eu sei. Nossa, viado. Nossa, muito zica. Meu Deus, mano. Pega um sozinho nela aí. Vai lá pro bomb site A perto da areia. Nossa, cara. Muito lindo mesmo, muito lindo. Caralho. Combinou, tipo assim, mano, parece que a faca que foi feita pra luva e a luva foi feita pra faca. Sim, mano, não tem, velho. Nossa, muito lindo. Mano, não tem nem palavra, velho. Tô em choque, sério mesmo. É isso, cara. Mano, isso daí é literalmente pra te motivar mais, tá ligado? Pra ser um gás a mais aí pra você continuar produzindo e, pô, bem-vindo à Legião, mano. Bem-vindo a esse time. Seis Power Rangers até então. Quem será o próximo, rapaziada? Quem será o próximo? Comentem aí. Tem alguns nomes já, né, que estamos de olho. Estamos, pô, minimamente já interessados. Obrigado, Polex. Obrigado, Paulinho, aí, por participarem disso. Valeu. Prazer, prazer. Não julguem o Filipeiro e o Luquinhas, tá, galera? Tô gravando isso aqui, ó, quase meia-noite aí de uma sexta e eu avisei todo mundo de última hora. Embora eles, né, já soubessem que eu tava com essa skin. Afinal, né, o Filipeiro e o Luquinhas também me ajudaram a comprar. Sério? É verdade, todo mundo, mano. Foi uma vaquinha aí do 5 pra te dar a faca. Canal do Alex na descrição. Vamos dar uma força pra ele. Alex, tem que postar um vídeo, mano, da sua primeira partida aí com esse kit, cara. Com certeza, mas é agora, saindo daqui. É isso, mano. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho um 337. Falou! Tchau, tchau.